Moh! 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 quando ele volta전 e tava perguntando aí aí dois MC vão cair pro San Juan externo Qual o que vocês querem dizer? San Juan O O O O Yeah, 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 não dá pra vida na casa, aquele brinquedo Yeah, yeah, yeah Aê, aê, falaram que isso é uma revanche, realmente mal Só que você tem que entender que tudo que eu faço é confusão Isso é uma revanche, não tem engana Aqui é que me ouve, é uma ficha, a vida não é fliperamba Então, só, eu vim pra te bater Independente do assunto, eu vim retroceder Na outra batalha, até falamos de street fight Minha poste lá negou uma joelhada no sacate Até pra outra batalha, vou explicar porque essa batalha é o esperado Porque eu represento o meu legado Geral sabe que na última você ganhou roubado Aê, 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 aê Pega a visão, cê sabe meu mano que aqui é a rima base Geral sabe que você ganhou roubado Ganhei de dois a zero e você ficou sem graça Essa é a minha desculpa de MC que sempre me apanha Só roubado quando perde, só é justo quando ganha Então agora você tem a testemunha Hoje você vai tomar de dois a zero e não tem desculpa nenhuma Eu sou uma rima que eu usei na aula passada Por isso que essa é minha rima improvisada Você falou que eu vou perder sem carro Você que tem hipocrisia, você mesmo que falou Consequente, vou tomar rapaz, caralho Agora tá tremendo a base na minha frente Aê, 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 aê Tô falando aí, buscão Tô travando até de manhã Não tô travando até de manhã Mas sabe que meu peço aqui é inteligente Você falou que eu derro na sua frente Essa é levada, tô na tua frente e você não fez nada Essa é disciplina, não faço nada porque eu não faço com o tapa Eu vim resolver com rima Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Você vai resolver com rima essa levada Já gosto como o nego só te mata essa parada Você tá de sacanagem, é que é a levada Ganhando o terceiro round, que de virada, que é a parada Pô, pô, pô Faz muito barulho pra essa batalha Tá lindão, rapaz Aí, vamos terminar Vamos começar porque terminou Do lado direito, meu parceiro, o nego só Do meu lado esquerdo, meu mano, o Alex Então vamos lá Rapaziada, quem grita pra um, não grita pra outro É a única regra que vocês têm que seguir Muito barulho, meu mano, o nego só Quem acha que meu mano anda levou esse round Faz muito barulho Tem, rapaziada, claro e evidente Ninja Quebra, ninja, bora 1x0 a dentro, rapaz Faz após Olha o flash Olha esse cara no T Olha esse cara no T Faz apoio Olha o flash Olha esse cara no T Olha esse cara no T Tá suave que no primeiro você até que ganhou Falou de Roma 9, tá ligado O nego só que vai chegar o professor Sabe meu mano que esse é o papo reto Aqui é que é sem caô Eu tive boca e fui a Roma Ainda por cima matei o seu fundador É, pega a visão da levada Morto como é rima improvisada Sabe meu mano que essa é a parada Você tenta mas não sabe de nada Falou que eu só perco Mano, pega a visão Aqui é o proceder Só o fato de acordar todo dia Já é o motivo pra eu vencer Só que eu passo no peço Ele rima comigo aqui que sem caô Quando o Adrian enfrenta nessa batida Agora você sabe que é seu terror Ele falou que chegou em Roma E matou o meu criador Eu sou o Adrian Não sou o Adriano Se fosse o Flamengo Sou o Adriano Imperador Viu o Adriano Imperador Viu o Wagner Love Seu império do amor Decorado é o caminho Mas sabe que na minha frente Você é o Noia Você pode ser um Adriano Imperador Acabei com seu império Eu sou o Cavalo de Troia É o Cavalo de Troia Realmente é criança É tua aposta Porque é cobalde pra caralho Nunca bate de frente É só uma facada nas costas Ó Só que agora eu não verso Já te expongo Falou, você é nóia Sou mulher Tua Teres Tag Vai aquecer meu banco Não Não é facada nas costas Por isso eu explico pra ti Pique do topo de elite É estratégia Tu a ti é estratégia Então Se liga meu mano Por isso que sabe que cê tá apoiando Eu Não é facada nas costas É que é nó na minha frente Que eu tô te matando Ele falar que a tropa de elite É o conceito de estratégia Duas demais na tua cara E o Nebusa agora vai ter pedir para sair Acabando o tempo Sabe que agora no verso você se convoca O progresso não é de elite Então agora tu pode convocar tua tropa Não vou pedir pra sair Sabe que aqui você tá panguando Hoje Nebusa vai ter que te bater Até você falar onde que tá o boião E hoje o MC A tem que vai para o centro O Visão na vez arrematinho baiano aqui Mas agora eu vou rimar até de manhã Hoje eu vou bater tanto negocio E a fané vai perguntar Cadê o Nebusa? Você vai continuar Você vai pedir ajuda Vai voltar pra casa com 2x0 E depois vai inventar outra desculpa Beleza! Boletia! Boletia! TCU! 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 Rapaziada, vamos seguir os padrões aqui de regras da OMS. Exatamente. MC quer votação? Vai ter votação. Sim, quer votação. Então, vamos lá. Quem terminou começa, certo? Rapaziada, do meu lado esquerdo, meu mano Adrien. Do meu lado direito, o Nevo Sam. Quem acha que meu mano Adrien levou esse round? Faz muito barulho! Agora, quem acha que meu parceiro Nego Sam ganhou esse round? Faz muito barulho! Adrien! É um fã! Galera, galera, por mim? Não, não. Suave! Mas o MC quer a mãozinha? Entendeu? Rapaziada, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quem acha que meu mano Adrien levou, levanta a mão. Certo, família. Pode abaixar. Agora, quem acha que meu parceiro Nego Sam ganhou, levanta a mão. Abre! 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 Tchau, tchau.